Música Secretário-Geral Partido Democrático Antônio da Conceição Calohan-Hattete Tempo toona atutrata trabalhador sira rodigno liu-liu salário mínimo nebeto agora se da quiha mudança. Antônio da Conceição Calohan-Hattete declaração neha foi um trabalhador que se Confederação Sindicato Timor-Leste ha lao marça maia sede Partido Democrático Colmera Dili que celebra loro trabalhador. O Partido Democrático é carregado por respeito para Timor-Leste. Trabalhador da primeira classe, da segunda classe, da terceira classe, toda classe é saída dele. Não vai ver a vela lá com a minha identidade nessa Timor-Leste. E tem que ser sentido digno e retina a raça. O Partido Democrático se rala e esforço outro. Ato dignifica trabalhadores sira o salário digno, o ambiente de serviço digno, o direito protegido. Antônio Calohan-Hattete, dia 21 de maio, número 4, ela sai a minha opção política, onde ela determina a mudança que a gente necessita para a raça. Antônio Calohan-Hattete declarou com o ato familiarismo na discriminação para o trabalhador sira. Antônio Calohan-Hattete, a raça é a raça. A política é diferente. A raça é a raça. 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 para a herói ser minha ação, para a herói ser minha herói cidade, não é mais que ser a foto e a barra aí. Também não é, mas hoje há minha oportunidade, a todos os trabalhadores, não é mais que eu falo pela marcha, mas que eu tenho ocupado pela minha atividade de campanha e o município, mas eu tenho que fazer muito bem, hoje a cruz nós vamos fazer, que a taxa merece a atenção, também vai ser parte da sociedade e o Timor-Leste, todos de classificação de um trabalhador, mas não é a laca, não é a identidade desse cidadão timorense. Marensiana Martins, Tito Silva, GMN